Glória Cru Esse é o pique da pista É brincadeira que te faz dançar e conquista Oi, desce desenrolando pra subir e depois fica Pode tremer a lomba, lomba, trava e quica Chego junto pra inspirar, disparar Vou que te faz viciar, fórmula, máscara Que eu dou grito pra tirar Levantar do sofá, essa bunda e vem dançar Yo, 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 yo E aí